Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Se você gostou da minha luz, já deixa o like aí E aí, gente, vamos fazer uma maquiagem com Tio, da Bruna Tavares Eu separei aqui os produtos que eu vou usar E eu consegui encontrar minha caixinha que eu guardava, minhas coisinhas pra prender cabelo Eu senti que depois que eu comecei a prender o cabelo assim com presilha e não com ar com essas coisas O cabelo ficou muito menos marcado quando termina a maquiagem Primer eu vou usar o da Uni Eu tô pra comprar um novo primer que ele também aparece com o da Benefit Eu não tenho o da Benefit, mas eu vou usar Mas esse aqui com certeza é o meu preferido Ele, tipo, ele é um primer siliconado, sabe? Mas ele dura horrores na pele Ele não é aquele primer que deixa a pele toda oleosa logo, sabe? Não, ele dura mesmo A minha pele está assim nesse momento Achei que ela, tipo, deu uma melhora Mas obviamente quando passa qualquer produto ela fica bem vermelha, né? Mas a maioria dessas coisinhas aqui, ó, são tudo manchinhas Não são acne, sabe? Essa aqui é acne, tá mais secão, só essa aqui de cima Aqui e aqui também restam mais manchas, não tem mais nada no rosto, graças a Deus A base hoje que eu vou usar vai ser a da Bruna Tavares, né? Que eu amo Minha cor é a L20 E essa base aqui, gente, ela é tudo pra mim, sério Tudo pra mim Gente, sinceramente, olha como é que é essa cobertura Meu Deus Com a base aplicadinha na minha pele Eu vou agora fazer minha sobrancelha Eu estou gostando, assim, dela delimitada Eu tô achando até que ela tá ficando bonitinha Mas ela sem fazer nada Oh meu Deus, o que é isso? Já aqui com o Hello Brown da Visela Eu vou fazer aqui E vou mostrar pra vocês como é que eu delimito as minhas sobrancelhas Quando ela tá, assim, nesse estado catastrófico Já ensinei também lá no Tico Teco Mas se vocês não me seguirem Vou deixar meu arroba aqui embaixo Que eu tô começando a fazer live lá também E aí lá eu já fiz até um videozinho lá, né? Ensinando como é que eu faço pra delimitar elas E aí eu vou ensinar vocês aqui Quando eu vou fazer Eu penteio ela toda, assim, pra cima Vou fazer nesse lado daqui Porque esse lado daqui é o pior Eu faço uma linha bem rente aos fios embaixo Só que aí eu pego a maior parte dos fios que eu conseguir Por exemplo, ó Eu tenho essa falha aqui, ó Aí eu pego também essa falha E pego assim, entendeu? Eu não pego só esses fiozinhos daqui E excluo ela, não Eu pego ela também E faço o desenho dela Eu faço um novo desenho da minha sobrancelha Tá vendo? Essa parte aqui não tem pelo, ó Tá vendo? Essa parte aqui ela não tem pelo Porque ela tá falhada E vou pintando atrás o que não tem fios Aí tudo que não tem fio eu vou fazendo assim Eu vou só carimbando assim Às vezes eu arrasto Daqui pro final, ó Finalzinho aqui Aí quando você for fazer a frente Você não pega daqui, ó Você pega dessa parte daqui Perto da frente, mas não pega da frente E faz a descida Vai sair pintando Ó Penteia Quando ficar assim, ó Atrás pintado Pinto só com o restinho que já tá no pincel Eu não passo mais produto Eu vou, ó Arrastando pra cima Que aí isso daí também ajuda a esfumar Isso daí vai dando o efeito de sobrancelha pintada Sobrancelha certinha Nem parece assim que tá tão pintada assim Vou agora Colocar Isso daqui que faz as sobrancelhas ficarem no lugar Elas não Elas ficam certinhas E aí depois a gente vai pegar aqui O corretivo da boca rosa Não precisa ser o corretivo da boca rosa, né Mas eu gosto muito dele Porque não precisa ficar pegando o pincel Faço assim e depois ele vai poder economizar Porque esse corretivo é caro, gente Aí eu vou e faço a linha aqui embaixo Porque como a sobrancelha está por fazer É a necessidade Esfuma, mas não tira a linha E por último eu vou pegar O negocinho aqui de novo A base de novo E vou passar em cima da sobrancelha, ó Assim, ó Agora fala sério Se não se passa uma sobrancelha Que acabou de sair do salão Se passar muito Ou muito, muito, muito Fica muito igual Tipo, não fica tão grossa Porque você ainda deixa Alguns fiozinhos ali sobrando, sabe Dá pra ver que tem alguns fiozinhos ali Mas você pega O que tem maior número de De fios ali Aí agora eu vou fazer Essa sobrancelha aqui E quando terminar Vou aparecer Com as duas sobrancelhas certinhas E vocês vão ver Que parece que está um pouquinho forte Mas quando faz a maquiagem Fica perfeito Olha só as duas sobrancelhas feitas Fica até mais bonitinho O corretivo que eu vou usar Vai ser esse daqui, ó Stunt Age Hairline Eraser Da Maybelline Ele é muito perfeito O que ele tem de perfeito, gente? Ele tem de caro Eu vou agora Passar um contorno Que eu vou usar esse daqui Da Vult, gente Não adianta Contorno eu vou usar esse daqui Até ele acabar Porque ele é perfeito Eu dei uma paradinha De ficar usando o blush da Bruna Não sei porquê Mas eu dei uma pausa De ficar usando ele Acho que é porque Não sei Acho que eu dei uma pequena enjoada Então eu estou muito viciada No blush universal Ele é muito lindo E eu vou usar ele hoje De novo O brilhinho que ele dá na pele Gente, é tudo pra mim Esses blushes assim Mais glow Estou muito na vibe deles Vou para o iluminador Porque mesmo com blush glow Eu não dispenso um iluminador Mostro esses pincelzões assim Bem fofão Para poder passar Vou passar um aqui Aqui Ó Bem Brilhante Isso aqui é um outro truque Da sobrancelha, gente Passar assim no meio Ó Disfarça Agora eu vou pegar aqui O pinacolado Vou pegar o marrom Bem clarinho E agora sim Vou botar O tio Vou botar ele aqui Ó Não vou botar ele lá Para o início dos olhos Só aqui mesmo Agora com o meu BTVLVT seco Eu vou esfumar ele Bolinha assim Fumando bolinha Eu passei ele marrom Porque eu queria que ele Desse profundidade Mas se não pegar Eu passo de novo Ficou um pouquinho manchadinho aqui Porque eu acho que Eu deixei ele muito tempo Nos olhos Então eu vou passar Mais um pouquinho Aqui em cima Assim E aqui no centro Eu vou até Batendo assim Porque como eu quero Só Mais forte aqui Deixar um pouquinho Do excesso E depois eu vou esfumar Tudo em volta Assim E na frente Eu vou pegar Um pincelzinho Assim normal E eu vou passar Uma sombra manteiguinha Que são essas clarinhas Pra também Dar um diferencial Né gente Vou pegar Essa daqui Ó Branquinha E eu vou passar Aqui na frente Assim Vai até dar uma clareadinha Agora eu vou pegar De novo O marrom E vou Reaplicar Pra dar uma profundidade Aqui Gente Acho que o BTVLVT Não serve Eu ficar fazendo Essas coisas Não Olha aqui Olha só Por isso que eu tô Eu tô com marrom Tô com bosta No olho Vou só esfumar aqui Pra esse entrar junto Se não entrar Tudo bem Né Agora pra finalizar Eu peguei aqui A palheta A Ready For Da Ruby Que ela é muito linda E vou pegar Um glitterzinho Dela E vou botar Por cima Sabe Aí acho que Vou pegar Um pouquinho Desse daqui Ó Botar assim Por cima Nossa Minha maquiagem Eu vou pegar Uma boa Estou Mas tudo bem Mas continua Fazendo Na linha d'água Eu vou colocar Meu lapisinho Beige E vou botar Aqui ó Um pouquinho Só aqui Embaixo desse lado E aí eu vou pegar Um pincel Fofão E vou esfumar Mas gente Eu tô odiando Essa maquiagem Vamos ver se botando Talvez um delineador Ou alguma coisa assim Eu vou mostrar Gostar mais Porque no momento Tô com ranço Essa maquiagem Horrorosa Peguei aqui Minha caixinha de cílios Da Playboy E vou usar ela Hoje Porque Eu acho que ela é boa Mas eu vou cortar Os cílios Pra Não ferrar Com tudo Vou tentar agora Fazer um delineado Eu nem vou fazer um delineado Ok Tá menos ruim agora Assumo que Até que eu tô gostando Um pouquinho Vou botar O meu rímel Pra gente ver Como é que vai ficar O rímel que eu vou usar Vai ser o Perfect Doll Eu amo esse rímel Mas aí agora Como eu não tô Selando muito A base Ela tá dando Mais manchada Gente Então tem que ajeitar Pra não ficar manchado Nossa Agora eu gostei Com o delineado Ficou bonito Não ficou feio não Pensei que ia ficar horroroso Mas ficou bonito Nossa Eu amei Nossa eu amei Olha como é que ficou Diferente gente Eu amei muito De verdade Esse delineado Também ficou lindo Olha Se um dia eu te critiquei Não criticou mais Sua felicidade de pobre Dura pouco O cílio aqui Não tá querendo colar Passar mais cola em cima Ficou assim Eu Gente Eu não dava nada Pra essa maquiagem Juro Eu tava já desiludida Falando Nossa Vou poder gravar mais vídeos Depois desse Então feio que ficou Mas gente Olha como é que ficou Bonitinho Combinou super Com a minha roupa Gente Fiquei um tempão Lá tentando escolher batom E aí no final de tudo Eu passei o batom Da Visela Vou mostrar a cor aqui Pra vocês Na cor Spitz Alemão Eu não tenho costume De usar ela Porque ela fica muito Fia na minha boca E eu passei um gloss Aqui da Victoria's Secret Por cima de menta E esse Normalmente fica Horroroso Na minha boca Sério Eu nunca gosto Desse batom Mas eu acho Que hoje combinou Então gente Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Que vocês tenham entendido Porque eu passei o vídeo inteiro Falando que eu tava odiando Essa maquiagem Aí no final de tudo Ela ficou linda Então espero que vocês tenham gostado Já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito Aqui no canal E Se você assistiu até o final Comenta Hashtag A maquiagem Que deu certo Que eu vou estar dando Coraçãozinho no seu comentário Um beijo E até o próximo vídeo